Ei, ei, terminei o livro 1 com muito sacrifício Cara, é mole não, né? É mole não, cara, até pra quem não é preocupinha É pesado, bicho, né? É puxado Imagina tu partindo de um texto em inglês Que foi o meu caso Cara Eu peguei esse livro aqui, ó Acho que você já viu, já conhece É, me falo de álcool Tô me guiando por esse aqui E esse cara aqui, tá em inglês Detalhe que é o inglês des... Porra Do Thomas, deixa eu ver O autor aqui É do Thomas Taylor Eu acho que era do século XIX ou XVIII Ai, é Então não é nem inglês do tempo olhando Caraca Pra tu ver, né? É foda, é foda, é hardcore É pesado Tem algum problema aí Você se assusta quando vai abrir o The Mystery A quantidade de Página, de argumento, né? Assim, é uma coisa de De um semestre mesmo Da universidade, né? Um semestre no The Mystery Ainda seria pouco, eu acho Um semestre no The Mystery Fácil, fácil O que eu percebo no Jambler É que ele é tão criterioso Nas explicações dele Ele chega a ser redundante várias vezes Ele chega a explicar a mesma coisa De várias maneiras Diferentes E cada uma seguindo uma linha De raciocínio diferente Verdade E aí, foda Porque embola aquilo tudo Mas, cara Eu acho muito bacana A forma como ele consegue O critério que ele tem De estruturar um pensamento De coisas que não são exatamente racionais, não É São coisas difíceis pra razão alcançar É verdade Opa Estamos, gente Estamos, gente O Vitor luta duas vezes? Show Ela teve, teve o Léo Ela teve da última vez Fala, Léo Léo, tá aí na Na Da escola inglesa do Tarot Chegou aí A escola inglesa do Tarot Chegou o povo do Prole Gosta da Lodendal Desse pessoal Dessa interpretação mais inglesa Eu tenho um Tarot aqui Que é o do Oswald Whiff Que eu acho que ele deve conhecer Do qual? Oswald Whiff Ah, Oswald Whiff Tem o do Oswald Whiff E tem o da Lodendal também Que é o O cara que Queimou os podes da Lodendal Que botou tudo no Tarot O cara começou a publicar Um monte de segredos Do jogo da Lodendal É o Acho que sou o cara agora Eu sei o nome dele É o Meu Deus do céu Tem o Broção, né O livro Broção Da Lodendal Isso É o Israel Não, não livro Tem o Tarot do cara Ah, o Israel Regardino É Israel Regardino É Cara O Hitler é da Magia do Caos Eu nem precisei escarrar ele Ele falou aí já, né Ele é da Magia do Caos Coleta aí com a Magia do Chaos Magic Aqui tem pra todo gosto, né Não é não, Léo? Eita, nós E aí, galera Fala, Léo Pronto Já O Clebson, né Que Ele é meu Meu ex-aluno Do Irmão Urbano Ele Terminou o terceiro ano Faz algum tempo Né E ele Eu fiquei até surpreso Né Parece que ele abriu mais A mente dele Que é para investigar as religiões Porque ele vem Da questão evangélica, né Agora ele tá com essa questão Mais aberta Que ele quer procurar O conhecimento Eu acho isso muito interessante E eu vi, assim Conheço ele pessoalmente Não, ele é realmente interessado Você viu que já chegou Fazendo perguntas, né Quem é Aníbal Sim, ele levantou Levantou uma bola Muito bacana, cara É Porque o que que acontece Se realmente a gente conseguir Descobrir que é um Aníbal Tem produções literárias Da Sobre esse assunto E principalmente Sobre teologia A gente tem duas visões diferentes Você tem a visão do Jamblick E tem a visão de um cara Contemporâneo a Jamblick A gente consegue comparar Porque por enquanto Da teologia da época do Jamblick A gente só tem o Jamblick Pelo menos até onde eu saiba Eu nunca vi um ano dessa época Depois a teologia A gente vai sofrer uma outra modificação Aí vai mudar muita coisa Não vai manter mais Aquela perspectiva do Jamblick Vai ter um outro tipo de teologia Pois pronto Pois eu vou Senhores, eu vou fazer assim hoje Eu vou Falar Um pouquinho Do que eu acho De leitura Eu vou fazer Algumas chaves de leitura Que eu acho interessante Compartilhar com vocês Embora eu ache que vocês já saibam Mas eu vou falar mesmo assim Algumas chaves do neoplatonismo Que eu acho interessante Para entrar no Jamblick Um pouquinho Para no terceiro momento Entrar no livro 1 Uns recortes do livro 1 Porque eu não vou falar tudo Do livro 1 Porque tem muitos argumentos ali Tem muitas estruturas argumentativas Muitas mesmo São 50 páginas O livro 1 E aí eu colegi alguns Que eu achei mais interessante Porque não podem tornar coisas altivas E começando assim Falando sobre o neoplatonismo Eu preciso confessar uma coisa para vocês Eu sou perdidamente apaixonado Pelo neoplatonismo Eu sou perdidamente Mas é porque a minha escolha Mesmo acadêmica E de estudo Está lá no renascimento Já com o boheme Pico da labirândola O negócio está lá para mim Mas eu sinto assim Sobre o neoplatonismo Não sei se vocês têm essa impressão Que Poxa Ali os caras Meio que Falaram quase tudo já Que depois vai ser discutido O esoterismo Tudo que a gente conhece Como esotérico O ocultista Os caras já falavam A alma do mundo Novos Intelectos Ascensão mística Fico assim Está tão conciso E ao mesmo tempo Tão bem estruturado Que eu acho que Eu chego à conclusão Isso serve para mim O que eu vou dizer Que a pessoa que se diz Esoterista Isso estou falando para mim E que não tem O seu plotino Ali bem colocado Bem lido Minimamente lido Não pode se dizer esoterista Eu digo isso para mim Porque eu não li O plotino assim o suficiente Para me dizer assim Ah Um esoterista Então eu sou fascinado Por os neoplatonicos Eu É a maioria Exatamente Eu Não sei se vocês têm essa impressão É como se Poxa O mais profundo Talvez do esoterismo Seja o que essa galera Discutiu lá A forma que me discutiram lá Sabe Parece que depois Né Eu não consigo enxergar Depois da história Um momento que alcançou Tamanha Vamos dizer assim Profundidade Do que o plotino Do que o jantar Eu tenho essa impressão Apesar do meu foco Ser lá no renascimento Né E aí o que acontece Lá na universidade Né No curso de filosofia Da AC É uma coisa que eu aprendi Ao longo desses 10 anos De filosofia É que a chave histórica É uma chave muito importante Para a gente entender Qualquer coisa Né Inclusive é uma das chaves Hermeníuticas Né A história A literatura Com contra quem A pessoa está argumentando Aquela questão das 4 chaves Hermeníuticas A história Que é muito profunda Muito essencial Na verdade Inclusive quando eu dou aula Eu sempre se aproximo Dos professores de história Quando eu dou aula Na universidade Né Pronto Tanto faz Viu O Clebson Se você quiser Pode se inscrever em texto Pode pedir um momento aí Para abrir o microfone Sem nenhum problema Você quer falar alguma coisa agora? Sem nenhum problema Se você quiser fazer uma pontuação Líria Boa noite Oi Oi Boa noite Canálise Agora Tá maluco agora Agora Tá maluco Agora babo as bandas Da relação da pescanalse Com o Jambro Meu Deus do céu Socorro Nossa É Clebson Você quer falar Clebson Alguma coisa? É Falar sobre o Idade Plotino Que eu entendi O básico aqui Se eu não me engano Plotino viu o mundo Igualmente o Como é que é o nome dele? É Anaximandro Anaximandro Ele via a ideia Igual do A Anaximandro Que ele Entendiu o Como é que é o nome? O ser O superior Da hierarquia Como uno Também como Incognitivo Ou como apeiron Né? Sim É E também Ele Compreende Uma outra coisa Que eu Pelo menos compreendo Também De certa forma Que ele compreende O mundo Como na verdade É Fosse uma Cópia das coisas Só que Uma interpretação Do mundo astral Claro Não sei como é que você chamar Mas Desse mundo Fora Para nós Por exemplo Várias religiões Você vê que eles Se comunicam através De sinais terrestres Tipo Terremoto Um furacão Vai ser um deus Uma tempestade E tem até Mesmo na bíblia Que Deus Termina De uma sarça Queimando fogo Ou Locke Que se transforma Em animais De certa forma Sei lá Sempre Se interpretando De uma maneira Diferente Um ser Que já existe Ser vivo Você Não vivo É Eu vou Clebson Eu vou fazer assim Eu vou Começar uma exposição Mais sistemática Dos pontos Aí eu vou Deixar para abrir Assim que eu tenho a exposição Eu abro para considerações Vamos fazer assim Que aí fica Fica para isso Não se estender muito Mas assim Eu queria dizer uma coisa Para tu Mas eu queria dizer uma coisa Muito interessante Antes de eu começar Essa tua relação Do Plotino Com o Anaximandro Eu achei muito interessante Apesar de Haver De diferenças Mas existem semelhanças Então assim Por exemplo O Anaximandro Ele está falando Que é O incognossível Ou seja O arqué É o incognossível E o Plotino Ele inaugura Essa questão Quase que da teologia negativa Do Uno Como tanto Antes Antes da condição Antes do intelecto Então seria indizível Essa é a semelhança Conceitual Vamos dizer assim Eles inauguram O negativo Ou seja Aquilo que eu não posso dizer Sobre Mas uma diferença Que eu vejo sobre eles E é interessante também Contuar a diferença Não só a semelhança Porque senão a gente vai pensar Que eles estão falando A mesma coisa Eles estão falando A mesma coisa Mas eles estão falando A partir de Certos horizontes Diferentes É importante Finalizar a diferença É que lá No Anaximandro Ele está no âmbito De uma filosofia Da natureza Então ele está pensando A natureza O Plotino Ele está No âmbito De uma metafísica Ou seja Como assim Ele está pensando Em algo que está Além da natureza mesmo E que a natureza É causa A natureza é um desdobramento Último dessa coisa Então já no Plotino Teria uma ideia De imaterialidade Incorporidade Que talvez não tivesse Nos pré-socráticos Talvez porque Só sobrou fragmentos Para nós Os pré-socráticos Então existe Essa diferença Eles estão sinalizando Para algo inefável Mas existe Essa igualdade E também Essa diferença E a outra coisa Que você falou É realmente isso Agora por que eu estou Começando pela chave histórica Por quê? Porque você entende Por exemplo E aí eu já começo Explicando o que eu ia dizer Você entende Por exemplo Por que esses platônicos E os neoplatônicos Eles são muito Essa coisa da hierarquia Das emanações Exatamente O mundo das ideias Do um Que vem Desdobra tudo Por que eles pensam isso? Se você for olhar Para a chave histórica Você vai ver que No caso do neoplatonismo Havia o que? Um império romano Que tinha o que? Um imperador As classes Os dirigentes Então A chave histórica Do momento Retroage Na chave metafísica Então muitas vezes A chave metafísica A filosofia De um pensador É uma resposta A um problema histórico Político Do seu tempo E isso é uma chave Muito importante Para a gente entender Qualquer coisa Seja na psicanálise Seja na filosofia Seja na história Você entender Por exemplo Qual é a demanda histórica Daquele tempo Para você entender Do que nasceu Aquela filosofia Então o neoplatonismo Eu já leio sobre isso Que essa questão Do mundo Das hierarquias Da questão De onde está o ser humano É muito um espelho Da sociedade Do império romano Da época Que era hierarquizado Por exemplo Hoje a gente não Não trabalha mais Essa ideia De uma hierarquia central Hoje a sociedade Massa, Fábio Hoje eu quero ouvir depois Viu? Vai anotando aí Qualquer coisa Hoje Por exemplo Hoje a nossa sociedade Estragmentada Que não tem essa unidade Mas A gente tem o que? Qual é o sintoma Do nosso mundo moderno? O Nietzsche O Nietzsche Ele sabia disso Que ele era um sintoma Da história Ou seja Não verdade Fragmentação Por quê? Porque nós vivemos Em um mundo Fragmentado Líquido Como vai dizer O Zygmunt Bauman Então pode prestar atenção Que o que é o filósofo? O filósofo Ele é um médium Do seu tempo Entendeu? O Nietzsche Eu taquei o Nietzsche Aqui só para Só para te saber Muito Só para ele Dar o comentário Então assim O que acontece? Mas o Nietzsche é um sintoma Do tempo Como o Freud É um sintoma Do tempo dele O Marx É um sintoma Do tempo dele Então eu sempre deixo claro Para os meus alunos Para quem eu converse Olha Vamos começar a discussão Pela chave histórica Porque aí você entende Da onde o filósofo Está partindo E da onde ele vai chegar Onde ele quer chegar Mais ou menos E aí qual era a preocupação Dos neoplatônicos? Para a gente entrar no Jâmbrico Para a gente entrar no livro 1 Qual era a preocupação Dos neoplatônicos? Os neoplatônicos E eles não se chamavam Neoplatônicos Diga bem claro isso Neoplatônicos É a fala que nós damos Para eles Mas eles se achavam Como continuadores Do trabalho do Platão Então tem gente que discute isso Eu acompanho o canal do Youtube Chamado Grupo de Trabalho Do Neoplatonismo É muito bom Lá fala de Jâmbrico De Plotinho Galera da academia e tal E ele dizendo Olha Talvez o melhor Não seja chamar Os neoplatônicos Talvez o melhor Se chamar de Platônicos tardios Porque era a forma Como eles se entendiam Platônicos tardios E qual era o problema deles Da época deles? O problema político Histórico Que se reflete Na metafísica deles O problema político deles Era o seguinte Como a gente vai conciliar Essas doutrinas Do hermetismo Do gnosticismo Da sabedoria dos pés Porque o Império Romano Se expandiu Então a preocupação deles Era o seguinte Como a gente pode encontrar Uma síntese filosófica Que não seja somente Racional Intelectual Porque já se esgotou Em Platão e Aristóteles Ou seja Nós vivemos num mundo De crise De sofrimento No caso do Império Romano Então nós precisamos Encontrar uma resposta Para o sofrimento Para esse mundo caótico Para esse mundo da crise Não é à toa que o estoicismo Floresce depois Do Platão e Aristóteles Então essa coisa Assim de Não sei se vocês vão me fazer entender Eles estavam querendo procurar Uma espécie de seguinte Tem um historiador Da filosofia Que chama isso De o primeiro cansaço Da razão Então chega um momento Na filosofia Que as pessoas Se cansam Da racionalidade Porque é com certeza Que na verdade Rodasse 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 Não saísse do canto Tem Platão Tem Aristóteles Tem os históricos E aí Então essa coisa De procurar o abismo De procurar aquilo Que transcende Racionalidade Aí entra a questão Da religião Entra a questão Dos mistérios A questão mística Com entendimento Do seguinte Olha Nós somos filósofos Nós queremos Continuar filósofos Mas nós reconhecemos Que isso Que é anterior A filosofia Diz muito Sobre a filosofia Diz muito Sobre a tarefa Da filosofia Então uma coisa Que a gente esquece E é muito importante Lembrar isso É o que é filosofia Para os antigos E o que é filosofia Para nós modernos Que são duas coisas Completamente diferentes Completamente diferentes O Pierre Radeau É que chama a atenção De isso Olha Quando a gente estava Falando de filosofia Nos antigos A gente está falando De uma ciência Da vida De uma ciência Do bem viver De uma ciência Que tinha orientação ética Orientação para a felicidade Para a concepção Daquilo que o ser humano Veio realizar Quando nós falamos De filosofia Na modernidade Não Nós não estamos Falando disso Estamos falando De uma teoria Do conhecimento De questões epistemológicas Que se desdobram Em questões éticas E em questões políticas Em questões etc e tal Então enquanto a modernidade Entende a filosofia Como um trabalho De compreensão do mundo Compreensão da ciência Compreensão da religião Os antigos Viam a filosofia Com uma iniciação E isso é Antualmente já Aceito na academia De que Sócrates Platão E Aristóteles E Plotino Eles não estavam escrevendo filosofia Eles estavam fazendo exercícios espirituais A gente que entendeu Que era filosofia Mas ali é o que? Eles se reuniam Como a gente está fazendo aqui Eles conversavam Eles anotavam E aquilo era o exercício Espiritual deles E para eles Toda aquela prática religiosa E intelectual Se justificava Por quê? Porque tinha efeito Porque era meio pragmático Os antigos são muito pragmáticos Para eles a verdade É aquilo que melhora o homem Para eles a verdade É aquilo que funciona Ou seja Se melhora o ser humano Se ajuda a realizar A finalidade do homem Então é verdadeiro Então eles tinham essa chave Muitas vezes a gente não entende E por onde eles tiram Que das ideias Ah, uma das ideias É a única forma De você explicar Por exemplo Como é que eu consigo Falar das coisas E daqui a dois minutos Essas coisas Continuam sendo elas Eu continuo falando delas Porque se o mundo Mudasse a todo instante A todo segundo Se o mundo fosse diferente Seria impossível Falar desse mundo Ou seja Eu só consigo falar desse mundo Se eu pressupor o ser Se eu pressupor o fixo Se eu pressupor o imutável Então como é que Platão Está construindo um mundo Imaginário Para dizer que ele existe O Platão está dizendo A única forma Desse mundo ser inteligível É pressupondo Que tem um mundo Anterior a ele Que o explica Assim como uma fórmula Matemática E aí eu tenho que lembrar Que a grande inspiração Dos antigos É a matemática Dos modelos Vai ser a física Que é outra história Então eles pensavam assim O modelo por excelência De ciência é a matemática A matemática Lida com quantidades Com números Com relações Também de uma forma mística Com potências da natureza No caso de Pitágoras Mas aí eles pensavam assim Os filósofos Bom, por que a gente não usa Esse modelo da matemática Para pensar a vida Para pensar a felicidade Para pensar a finalidade Do homem Para pensar a finalidade De todas as coisas A concepção do bem Então filosofia É basicamente isso Nos antigos Exatamente A toa que os gregos Tinham muita estima Pelos egípcios E aí E aí Estou falando Interessante Clebson Sobre os egípcios Eu quero falar muito É a percepção Primeiro que Plotino é egípcio Estão falando de Alexandria No Egito O Egito helenístico Um Egito que é Tem tradições ali Pervendo ali Daquela aura do Egito Mas tinha um olhar grego O olhar do universal E o Platão já afirmava Que o Pitágoras recebeu O seu conhecimento do Egito E é justamente Essa raiz Religiosa Metafísica E mística Da filosofia Que vai interessar Profundamente os neoplatônicos E com eles A gente também Que é interessado Em religião Então é muito interessante A gente ver Quando um filósofo Se detém a pensar Esse saber Imemorial Que está aí Que é o hermitismo O pitagorismo O orfismo A África Os iguais de magia A teologia Exatamente Tem matemática Que não fala a teologia Ah o mal botava É árabe Esses árabes Eu não sei das coisas Esses árabes aí É um pouco Que ainda preciso ler mais Esses árabes Olha aí Ah Acho que eu vou me falar Ah então pronto Os árabes vão absorver muito Do hermitismo Do povo grego Essa coisa toda Então essa é a chave histórica Do neoplatonismo Então o neoplatonismo é o que? O que que o Plotino pensava? O Plotino pensava o seguinte Olha Platão não falou tudo Porque estava preso Por juramento Ou porque não dava Para falar tudo Enfim Esse e tal Então o que que o Plotino fez? Eu vou esclarecer Os pressupostos Que estão por trás Da filosofia platônica Que sustentam A filosofia platônica E essas raízes Esse chão Inemorial Que nasce a filosofia É o campo do mito É o campo do mistério É o campo da mística É o campo da teologia No caso do jâmbrico É o que? Os deuses E aí nós estamos Naquele velho argumento De os deuses Precedem o conhecimento Chegando no jâmbrico O que que acontece? Vamos chegar no jâmbrico agora Tem esse contexto Do neoplatonismo Para chegar no jâmbrico O neoplatonismo Como a gente sabe Tinha outra questão também Que era o cristianismo Estava em ascensão Muito forte Ali no Roma E o paganismo Estava sendo o que? Estava sendo cada vez mais Esquecido Até porque Começou a perceber os deuses De onde era Diferente E tal Essa barganha Com os deuses O saque de Roma E esses quantos Então o que acontece? Então Era necessário o que? Era necessário Olhar para essa tradição Dos deuses Dos rituais Toda essa tradição pagã E vesti-la Ou encontrar Os elementos metafísicos E filosóficos Desse paganismo Que é uma sabedoria imemorial Para quê? Para dar uma resposta Ao cristianismo Então tem essa questão histórica De responder ao cristianismo Não é à toa Que muitos dos primeiros Neoplatônicos Potino Ou Porfírio Eles vão olhar Com maus olhos A teologia Nesse sentido Alguns contadores vão dizer Porque é com uma pressão Do cristianismo Ou seja Quando o cristianismo Criticava as imagens A barganha com os deuses Isso parece que pegou muito Na intelectualidade Neoplatônica E isso ajudou eles A enxergar Da maneira meio negativa A teologia E aí entra o jambrico E diz Opa, calma aí Calma aí Vocês estão Pegando a intelectualidade Muito bem Vocês estão olhando Para o Platão Muito bem Mas vocês não esqueçam Que essa raiz da filosofia Ela é religiosa Ela é mística E ela não pode Negligenciar o ritual E ela não pode Negligenciar A operação prática De contato Com as potências superiores Para purificar a alma Ou seja Se a tarefa da filosofia É a purificação Da nossa alma É o bem viver Entre aspas A salvação Essa salvação Esse bem viver Essa finalidade Que tem que ser cumprida Ela não pode ser Somente intelectual Ela não pode ser Somente purista Somente pela contemplação É preciso a celebração É preciso a consagração Do mundo Da existência Dos deuses Etc Então o que o Jambro Vai querer fazer E aí eu vou entrar no Jambro É responder ao Porfírio Porfírio Que é um biógrafo De Plotino Escreve uma carta A nego Descendo o palo Na teologia Dizendo É negócio de deuses Como é que os deuses Estão acima Do ser Estão acima Do mundo material Como é que você pode falar Em pluralidade De deuses Se eles são transcendentais Se eles estão acima Como é que eu posso distinguir Quem é um Quem é outro O negócio de chamar os deuses A ser meu prazer Isso não é muito egoísmo Você acha que o ser humano Tem esse gabarito todo Dizer Deus Venha cá Faça o que eu quero Porque eu quero Isso Então o Porfírio Ele tinha Exatamente Ele era crítico do cristianismo E pasme Ele era crítico do cristianismo Mas Santo Agostinho E aí o Fábio Até me disseram Da outra vez Que o Santo Maniaquim Também faz isso Todos eles fazem isso O Santo Agostinho Bebeu dessas críticas Do Porfírio A respeito das imagens Dos deuses Para criticar O próprio paganismo Ou seja O Santo Agostinho Pega de um pagão Para criticar os pagãos Então dizem que Esse texto do Porfírio Era muito famoso Na época E assim Os cristãos adoraram Olha aí Criticando os deuses Criticando as imagens Criticando essa questão Irracional Mística Sombria Misteriosa A filosofia Quando ela se aproxima Do mistério Tem essa galera Quando a filosofia Se aproxima do mistério Ela perde o seu valor filosófico Entende? Então tem muita galera Nesse nível Eu sou o contrário Eu sou da galera Que acha que Quanto mais a filosofia Se aproxima do abismo E do mistério Sem se deixar Se entregar completamente Claro que aí seria o delírio Eu acho que a filosofia Tem muito a ganhar Eu acho que a filosofia Tem muito A se enxergar Dentro desse mistério É uma percepção E aí no caso O Jâmbrico E aí todos vocês sabem Estou falando aqui Em geral Até porque vai ficar gravado Até para quem Quero estudar Jâmbrico No futuro Leite Acompanhar Então o Jâmbrico Ele vai movimentar o que? Ele vai movimentar argumentos Para dizer Olha A teologia O ritual A cerimônia religiosa O contato com o sagrado É um elemento fundamental Da filosofia em que sentido? E aí eu estruturo o argumento assim Se a filosofia É a doutrina De como nos alcançarmos A felicidade E para isso Ela tem que ter toda a compreensão Do que é o homem E o que é o cosmos Para saber o que é a felicidade Eu só sei o que é a felicidade Quando eu sei o que é o homem Quando eu sei o que é o cosmos Onde eu me encaixo nisso tudo Aí eu encontro a minha felicidade Minha finalidade Se a filosofia almeja isso Sinto muito dizer filosofia Mas isso só consegue ser alcançado Se tiver a complementaridade do ritual A complementaridade do sagrado A complementaridade desse contato mais íntimo Com a totalidade Com a comunidade mística dos seres Etc e tal Então o Jâmbrico Não é só uma filosofia religiosa E posso deixar claro Plotino tem uma filosofia religiosa Porfírio também tem uma filosofia religiosa Por quê? Porque eles acreditam que Se realiza para além da intelecção No íxtase místico Mas o Jâmbrico é mais Do que uma filosofia religiosa É uma filosofia religiosa E é uma filosofia da magia Da magia enquanto magia religiosa Enquanto técnica religiosa Entendeu? Então eu posso estar enganado Isso aqui eu não vi ninguém comentando ainda Posso que eu veja Mas eu vejo o Jâmbrico Como um filósofo Não só da religião Mas um filósofo da magia Para mim Essa defesa da teologia que ele faz É uma defesa do lugar da magia Na concepção da grande obra Vamos dizer assim Na concepção da reintegração de todos os seres Como diz o Matisse Na concepção desse realinhamento Da alma para com o único Então ele enxergou o papel da magia Na concepção dessa finalidade Que a filosofia se propõe Ele acrescentou algo mais E assim Ele deixa bem claro E esse é um ponto argumentativo Do texto Que a gente tem que deixar bem claro Para quando ele for ler o texto Que ele diz o seguinte Tem um momento que ele diz o seguinte Eu não vou provar Eu não vou tentar provar Que a teologia existe Que a teologia é válida Que a teologia é eficaz Eu não vou por essa linha argumentativa O Jâmbrico dizendo isso Eu vou tentar desfazer As falsas noções Que tem em relação à teologia Então o que o Jâmbrico está dizendo? Olha, vocês não estão conseguindo Nem criticar a teologia Porque vocês não estão conseguindo Apontar o que de fato ela é Vocês criticam a teologia Porque vocês têm uma falsa compreensão Do que ela é Então o primeiro momento É o Jâmbrico fazer essa linha Para a toitinha Dizer que teologia Não é submeter os deuses Ao seu bel prazer Porque existe o conceito da graça Olha, bem agostiniano O agostiniano pegou os neoplatones Enfim, isso é um outro detalhe De saber Essa questão de que não é que a gente coloca A ordem dos deuses Não é que a gente submete os deuses A gente investe a hierarquia Como pensava o Pofírio É o extremo de contrário A gente recebe Por graça dos deuses E quando os deuses Trabalham em nós Não é um trabalho do homem É um trabalho dos deuses Daí a teologia A palavra teologia Ela quer dizer o que? Trabalho divino Não só porque é um trabalho A seca dos deuses Mas é um trabalho Em que o próprio sujeito do trabalho São os deuses A gente é só um canal Então é eles que atuam sobre nós Entende? Então a gente não está submetendo A gente está invertendo Em nenhuma hierarquia Eu gostei muito desse argumento Do Jâmbrico no livro 1 Ele vai fazer isso E você percebe que o Jâmbrico Nesse primeiro capítulo Nesse livro É o Arraindo no livro 1 Eu queria até Isso é uma ilação Que eu faço Parece que tem um texto Do Pofírio Chamado Isagubi Que é muito inspirado Na tentativa de olhar Para o Aristóteles As categorias lógicas Do Aristóteles E tentar ver Uma conciliação com o Platão Ali estava começando Uma espécie de Filosofia da lógica Filosofia da linguagem As categorias Que não é na frente O Boé Se vai pegar muito Enfim, etc e tal Então parece que isso Estava muito em voga Na época Essa coisa de Falar de uma metafísica Platônica Vai discutindo Categorias Classificações Tudo isso que o Aristóteles Gostava muito Então eu vejo Essa ênfase do Aristóteles Esse traço do Aristóteles Nesse primeiro capítulo Do livro do Jâmbrico Por quê? Porque nesse primeiro capítulo Ele vai dizer É o que? É o conhecimento Acerca dos deuses Ou seja Como é que eu posso falar Que existem deuses Como é que a razão Aponta para deuses Como é que a razão Fala disso Já que nós estamos Pretendo fazer filosofia E classificação Desses seres divinos Ou seja Não só como A gente conhece Mas como eles estão Classificados Ou seja Que lugar eles ocupam Nessa geografia divina Vamos dizer assim Nessa hierarquia divina Porque é importante Para o magista E para o teu Essa ideia da classificação Essa ideia da hierarquia É muito importante Essa taxonomia Dos seres divinos É muito importante Inclusive Eu estou até com um livro aqui Mas eu guardei Eu estava Arrumando meu livro Eu achei As clavículas de Salomão Ou seja Traçar o ciclo mágico As hierarquias dos daimos Essa coisa toda Isso aí é muito importante As fases da lua Essa coisa toda E aí o que acontece? E aí Nesse primeiro livro Me chama a atenção Essa questão E aí Para não me estender muito Eu vou Separar aqui Só anotei Três pontos do primeiro capítulo É o legimetom Isso, exatamente Que é o legimetom Que aí já é Idade média Clarice Salomão Já é a magia Na Idade Média Então já existe Na Idade Média Uma diferença ali Com o neoplatonismo São chaves históricas diferentes O Fábio O Fábio é quem vai Falar melhor sobre isso Que não é a chave histórica A entrada do cristianismo Que vai ser o auê Na história do pensamento E aí Eu quero separar três coisas Do capítulo 1 Para mim não estender muito Abrir para a gente conversar Que me chamaram a atenção O primeiro ponto Desculpa a moto Passando aqui O primeiro ponto Que me chamou bastante a atenção Foi a questão de Que eu coloco muito lá no grupo Os deuses precedem o intelecto Eu achei isso Olha Eu que já li o Schelling Lá no século XIX Vai fazer um esforço filosófico Para dizer que A mitologia É uma fase da história É o inconsciente da história E que se a gente quiser entender A história da humanidade A gente vai ter que ler Esse inconsciente da história Antecipando o Freud O inconsciente do psíquico Mas o Schelling Mas o Schelling falava da história E vai dizer A mitologia É esse inconsciente da história É esse imemorial Esse trius imemorial E o Schelling vai fazer Todo um naué filosófico Para defender Que a filosofia No fundo Ela é só Uma exegese do mito A filosofia Não é uma superação do mito E aí Quando eu leio Jambrico Eu trago essa categoria Lá do Schelling Que leu Jambrico Inclusive Schelling Deu Jambrico E a filosofia Não é uma superação do mito A filosofia É uma tentativa De dizer o que o mito Está dizendo Mas na praça pública Na esfera pública Entende? Ou seja O que a filosofia é? A filosofia Ela não supera o mito Ela é uma narrativa Em torno do mito Ela é uma fala Sobre o mito Entende? Ou seja É assim que o Schelling Vai tentar ver E eu vejo muito o Jambrico Nessa frase Os deuses são anteriores Do conhecimento Claro que o Jambrico Está falando Numa perspectiva Bem lógica Matemática Ou seja Ele está dizendo o seguinte Antes que a gente possa Discutir sobre as coisas Os deuses estão antes Por quê? Porque os deuses São anteriores ao intelecto Então tem um uno O uno vai gerar as hipóteses As ênadas As ênadas Os deuses Depois o intelecto Então os deuses São anteriores ao intelecto E o Schelling Para iluminar essa frase do Jambrico O Schelling Diz uma frase muito incrível Que faz todo mundo entender O que o Jambrico Está querendo dizer Que eu queria que você Não esquecesse Que é uma chave do Schelling Que é um caso Muito incrível Que ele diz o seguinte Que isso Que isso Análise Meu Deus do céu Que eu disse o seguinte Que ele diz o seguinte O Schelling Gravem bem o que eu vou dizer Ele diz o seguinte Antes Que o ser humano Conceituasse a justiça Ele estava adorando A deusa da justiça Então O que são deuses Na mitologia São as ideias No platonismo Olha como é interessante Então as ideias Platônicas Elas são os deuses Agora De espécies Unificadas E transformadas Em conceito Olha como é interessante É como eu digo Antes de falar em coragem A gente estava batendo Tambor com algum O Deus da coragem Para depois Estruturar A ideia de coragem Então ou seja A mitologia Está na raiz Da própria linguagem Para o Schelling Eu sei que a gente Fala mais de Jambro Eu falo de Schelling Porque para o Schelling O mito é anterior A linguagem A própria linguagem É quando a gente Evolui como espécie E aí a gente passa Para falar de mito Evolui como sociedade Passa para falar de mito E passa a passar de ideia Então as ideias Da razão Elas são impostas De chaves mitológicas E aí por isso Que a mitologia Seria esse fundo Imemorial Que explicaria Muita coisa Da filosofia Então eu acho Excelente esse Primeiro argumento Do Jambro Os deuses Precedem o conhecimento Ou seja O próprio ato de conhecer É um ato que Opera Numa região Mais imemorial Que é a dos deuses O segundo ponto São só três pontos O segundo ponto Que eu achei muito interessante Esse aqui é demais Meu Deus Esse aqui é uma pancada Do espiritismo moderno Na compreensão De hoje em dia Nesse sentido Porque hoje em dia As pessoas pensam assim Que a alma sai do corpo Que a alma se desloca Que a alma Tem um espírito aqui do meu lado E eu sempre Cheirei mal Com essa ideia Eu sempre Não, peraí Mas seres transcendentais Não podem estar Em categoria de espaço E tempo Dessa forma E aí o que acontece Quando eu vou lá No neoplatonismo Volto pro neoplatonismo Eu entendo Ah É porque a minha chave Era a chave mais neoplatônica Eu percebia isso E não conseguia conceituar Que é o seguinte Pro neoplatonismo O mundo Material É uma emanação Da alma A alma É anterior ao mundo O que isso significa? O que significa Que a alma não está no mundo Percorrendo o mundo Ela está em todos os lugares Ao mesmo tempo do mundo Ou seja O mundo É que está dentro da alma O mundo É que é uma região Da alma É diferente Como a gente imagina No mundo moderno Que a alma É como se fosse Um gaspazinho Que está no mundo E aí ele diz Não Tudo que acontece Com Deus Com a divindade Não acontece fora dela Por afetição Nada afeta o Deus Tudo que acontece nele Acontece na totalidade Da sua própria existência Ou seja Tudo que acontece com a divindade Acontece dentro dessa divindade Entende? Não acontece Não existe o fora da divindade Ela não desloca Ela não percorre Ela está em todos os lugares Ao mesmo tempo Entende? Quer dizer Só que aí Vai ter os lugares sagrados Os templos E os santuários Que lá Por terem chaves simbólicas Que representam Aquela divindade Por participação É o conceito Grêmio de Metex Esses lugares Eles são duplamente Triplamente Mais qualificados Para um contato Com a divindade Porque eles são O conceito de Como se fosse O assentamento Na Umbanda É muito isso O lugar ali Onde a minha alma Consegue se conectar Com a divindade Porque aqueles símbolos Que estão ali Vão evocar Essa conexão interna Entende? E aí O conceito Local divino Ou seja Não é que os deuses Eles ocupam Um lugar no espaço Mas eles ocupam Regiões Não éticas Vamos dizer assim Regiões metafísicas Regiões transcendentais Eu sei que é meio Escabroso pensar Como é que seria Uma corporeidade Incorpórea Uma temporalidade Atemporal Eu sei que é complicado Pensar isso Ou seja Um lugar Que não é lugar Mas esse é o paradoxo Do pensamento místico Ele chega num Ponto Onde duas noções Se cruzam E é o paradoxo Por isso que é Inefabilidade Essa coisa toda Eu achei muito interessante Essa chave do Jâmbrico De que por exemplo A alma não se desloca Por consequência A alma não se desloca Então não tem Nenhum espírito Do meu lado Na visão na platônica Entende? Não tem espírito Ao meu redor Tem eu A minha alma Em conexão Alma do mundo Conexão onde as almas estão Ou seja Eu que vou Até onde eles estão As almas estão Não é elas Que vêm até aqui Elas não habitam No material Diferente do espiritismo Kardecista Onde o espírito A alma move Move a madeira Move ali Está ali na sala No centro espírita É muito diferente Eu gosto de analisar Essa diferença E o terceiro ponto Por último É só essa questão De Das hierarquias Dos deuses Dos daimons E dos heróis Ou seja Tem o deus Eu entendi assim Tem o deus Aí tem o herói Tem o daimon E tem a alma Então a alma Existem os deuses E a alma Aí o herói Ele está mais próximo Ele está entre os deuses E a alma E o daimon Está entre a alma E o mundo material Eu entendi assim Se eu tiver entendido Corrindo de quando vocês vão ler Mas eu entendi assim Existe o deus A divindade E a alma A alma está sempre entre dois caminhos O caminho do herói O caminho das virtudes Dos ancestrais Daqueles dos divinizados Daí a gente vai tentar Boca lá Os guias Os heróis Que venceram Essa batalha A gente tem como ensinar a gente O caminho Porque eles trilharam Esse caminho Tentando expandir A compreensão do herói Claro E o daimon Que é aquele que está Perto do material Está com pouca consciência Então ele me incentiva A uma vida desregrada Enfim Ele está me arrastando A matéria Então foi assim Que eu entendi essa hierarquia E aí eu termino Minha fala aqui Deixo vocês à vontade Para colocar aqui dizendo É isso Não sei se eu tomei muito tempo aí É isso Quatro minutos De boa Show Fica aberto Em qualquer consideração possível Imagina Se quiser falar Depois que a vontade Só começar com uma piadinha Eu falei que o primeiro a apresentar É que estabelece O nível dos restantes Então já sabe Que a gente está ferrado É É isso Eu quero fazer uma pergunta Pronto Eu quero ouvir Nós temos 20 minutos Aí nós Quando cair Eu vou mandar outro link Lá no grupo Para a gente entrar de novo Tá bom? Só avisando Tá? Tá certo Não gente Eu só queria saber assim Que eu estava lendo assim Não deu para eu Fechar o capítulo 1 Mas eu li boa parte dele E assim Vocês perceberam que essa edição De internet Ela tem uma série de falhas Não é? Tem Ah, então Eu estava achando que era só na minha Mas ela é cheia de falhas Às vezes até atrapalha um pouco a leitura Demais Demais Mas será que a gente comprando livro impresso Tem também essas imperfeições? Eu acho que não Ah, é que tá Não tem livro impresso em português Não tem Mentira Ai, meu Deus É só aquilo mesmo A impressão que eu tenho É que esse livro Que a gente conseguiu É um livro não acabado Ele passou por uma primeira tradução Essa tradução não parece ter sido revista E nem editada Então a gente está no No protolivro ainda Em português Infelizmente É muito complicado, né? É Mas enfim É anebo mesmo É anebo mesmo É anebo mesmo Eu tenho no inglês Que é uma tradução mais Essa aqui É melhorzinha, né? É anebo mesmo Só que a tradução está em inglês Essa tradução está melhorzinha E é anebo mesmo Pois é Podia ver depois em inglês Pra ver, né? Pra cotejar pelo menos, né? A gente está aqui Assim, na rabeli do jambico mesmo Assim Que realmente Se pegar essa Essa tradução melhor A gente é Assim, sabe? Já é um grau Que eu acho que a gente não Eu pelo menos Só que eu consegui chegar A tempo, entendeu? É coisa especialista mesmo Né? Os caras que vão, né? Fazer doutorado nisso, né? A gente está mesmo assim Só no cotejo dos argumentos Muito por alto, né? Mas eu realmente senti Essa dificuldade, né? Eu senti muito isso Muito isso, sabe? Dos termos, sabe? Você percebe que ali Está faltando Não, tem umas partes Que ficam muito prejudicadas Fora que o próprio jambico É obscuro, né? É, além disso, né? Ele também não facilita Ele também não facilita O cara já é obscuro, né? Aí não tem a tradução E ele, enfim Meu Deus do céu, socorro É vontade de gritar às vezes, né? Mas dá Mas o que eu penso Dá pra gente pegar Dá pra gente pegar A lógica do que se dá meada De cada capítulo Sabe? É isso Quando eu penso De errar em uma palavra ou outra Que às vezes muda o sentido Completamente Por isso que vale O contêjo é legal O contêjo é uma boa ideia É, o contêjo, né? Gente, eu não sou da filosofia E, portanto, eu vou ficar Só ouvindo aqui Eu vim pra conhecer Pra aprender Pra beber Deu pra pegar um pouquinho? Hã? Deu pra pegar um pouquinho Do que eu falei, Gia? Deu pra pegar um pouquinho? Entendeu? Não, adapta mesmo na leitura Dá pra me enrolar Eu não sei se o que eu tô entendendo É o que é O que eu acho que eu tô entendendo É alguma coisa, entendeu? Mas, enfim Eu vim aqui mesmo Pra ouvir Pelo menos por enquanto Eu não me coloco em posição De fazer nenhuma De nenhum comentário Eu tô só ouvindo mesmo E apresentando aqui, né? Já que é o meu primeiro dia Prazer a todo mundo aí Viu, gente? Massa, Lilian Lilian é amigo de longas datas E você, Cleber? Você quer falar alguma coisa? Traga aí a sua intervenção Pré-socrática Se você quer falar alguma coisa Pode falar aí Léo O Ítalo tá de boa A gente tá só ouvindo Se tiver alguma dúvida Só com o ouvinte O Ítalo aí tá Ele tá dormindo E você, Fábio? Quero ouvir você O que você tem a dizer? Pô, sem o Ítalo Não tem tanta graça, velho Eu vou tacar fogo No parquinho sozinho É, quer que também Tá, vamos lá Eu anotei três coisas aqui Que eu achei interessante Da sua fala Que eu já tinha lido Esse primeiro capítulo e tal E parabéns pela explanação Tá? A didática ficou perfeita Parabéns Obrigado Obrigado E três coisas aqui Que eu anotei Pra comentar Uma Essa Os deuses precedem o intelecto Isso é uma afirmação Muito forte Ela é muito forte Principalmente em termos De filosofia Que é baseado Bem dizer No intelecto A filosofia Durante muito da linha Teve uma supervalorização Do intelecto E da razão E quando você diz Que os judeus Precedem o intelecto Você tá se supondo Que existe alguma coisa Inteligível Compreensível E talvez dotada De uma inteligência própria Que precede O intelecto humano E pra visão politeísta Isso vai mais além É porque Eu acho que você vai ver Do que esse patão Que na verdade O conjunto Das coisas que existem Elas são emanações Dos próprios deuses Então por exemplo Você falou da coragem De Ogum Escrevi ali Não é apenas que Já se tocava Pro Ogum Antes de se conceber A coragem É que a concepção Da coragem É uma interpretação Da existência Do próprio Ogum A concepção Da justiça É uma interpretação Da existência De Temes A concepção Da beleza É uma interpretação Da existência Do Afrodite Então as coisas Que nós concebemos Com o intelecto Para os politeístas Elas na verdade Só existem Porque esses Deuses responsáveis Por essas coisas Existem É a nossa interpretação Da existência Deles Quando tem Uma parte Na Elida Que é maravilhosa Que Aquiles Fica puto Com Agamemnon E ele vai partir Para cima de Agamemnon E se ele partir Para cima de Agamemnon Ele vai botar A guerra de Troia Toda a perder Porque ele é o maior Guerreiro dos gregos Agamemnon É um general grego Não vai perdoar Se um guerreiro Partir porrada O general Só que os gregos Vão perder Porque se eles Perderam Aquiles Eles vão perder A guerra de Troia Ponto Então o que acontece Como Atená Estava do lado Dos gregos Tem-se no mito Na Elida O mero conta Que Atená Segura a mão De Aquiles Antes dele Partir para cima De Agamemnon Como é que você Pode interpretar isso Mitologicamente Você tem a deusa Dando consciência Para a pessoa Dizendo Não vou fazer isso Segurando aquele impulso Impulso Da própria pessoa Isso é representado Como se a deusa Segurasse a mão dele Mas a gente pode Ver de uma outra forma Intermetrando nos mitos E dizendo o seguinte A própria consciência De Aquiles De parar e pensar Não vou bater Nesse cara Por uma rábia Que eu tenha É uma ação Da própria Atená Dentro dele Então é como se Tudo Os gregos vão dar Muito nomes Por exemplo A determinados Daimonis Que são deuses menores Para determinadas Paixões humanas A fome É um daimon A inveja É um daimon A inveja Inclusive Era vista Como irmã Da fama É interessante Essas jogadinhas Morais dos mitos Mas essas Essas coisas Que nós sentimos E nós Que são Que nós damos Nomes a elas Porque compreendemos Elas pelo intelecto Os politeístas Eles vão ver Isso como Na verdade Emanações Manifestações Ou interpretações Nossas De deuses Que existem Estão ao nosso redor Então quando você fala Por exemplo Nós estamos dentro Dos deuses Sim Nós estamos dentro Desses deuses Todos Porque esses deuses Agem em nós O tempo todo Sem nos darmos conta Por quê? Porque quando Estamos nos dando conta Na verdade Estamos se interpretando As ações Que eles já fizeram Na gente Entendeu? Isso é muito forte E aí Deixa eu falar Rapidinho Claro, claro Manda ver Manda ver O que é muito interessante O que eu já Que tu voltei a falar É muito interessante É É Assim É Como você falou O que a gente faz Os deuses já fizeram Interessante É como Os filósofos Como o Jambrico Por exemplo E o Schellen Vão entender Essa verdade Que você está dizendo Como uma necessidade Da própria razão E se autocompreender Eu vejo assim Sabe? Ou seja Eles estão dizendo Olha, a razão Para se autocompreender Precisa admitir Esse antes Ou seja Eles estão falando disso Racionalmente Apesar de entender O Palmo Racionalmente Do superracional Continua Exatamente Depois eu vou entrar No livre-arbítrio Que é a questão Que o Intel adora Mas deixa eu seguir Minha cara Isso interfere diretamente Com a questão Livre-arbítrio Que a gente falou Na última Mas depois a gente Entra lá É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Calma Tem mais gente Que eu já até lendo Mas vamos lá Eu também Segundo tópico Então aí Liga com aquele ponto Que tudo acontece Dentro da divindade Ou seja Nós estamos Dentro da divindade Nós estamos Dentro da alma Do mundo E nós falando E nós agindo Na verdade É uma forma Dessa alma do mundo Falar e agir também Essa alma do mundo Se expressa Por nós Essa alma do mundo Se expressa Pelas coisas Que a gente vive Existe uma consciência Que vamos chamar Um pico de luz Assim Existe toda Uma alma do mundo Ao redor dessa consciência Nós estamos aqui Tentando interpretar Tudo isso Que está acontecendo Ao nosso redor Que a própria alma do mundo Falando E a gente está aqui É um pontinho de luz Uma pequena consciência Tentando racionalmente Interpretar essa loucura Tudo que está acontecendo Então Nós somos expressões Dessa alma de mim E aí Entra uma outra questão Que o próprio Porfírio pergunta Opa O que o Leonardo Falou ali Falou um negócio interessante Escreveram até Doutor Adel É um textão Deixa eu ver Isso aqui Mas eu vou parar Porque isso aqui é interessante Sim Sim Agora qual que é mais nítida Que qual que é mais borrada Eu mesmo acho que Não seria impossível dizer Qual que seria Mais nítida Ou mais borrada Eu acho que Aí você teria que Desconfigurar muito Da sua mente moderna Né Exatamente Nem me atrevo Exatamente O que eu posso dizer É o seguinte A nossa razão Não é tão nítida Quanto a gente pensa Mas É muito boa essa ideia É muito boa essa ideia Que você colocou Mas vamos lá Tem uma questão aí Que é uma questão Que o Porfírio coloca Na pergunta dele Que é o seguinte Beleza Estamos inseridos Na alma do mundo Nós falamos pela alma do mundo Mas então Por que existem tantas almas Por que vários deuses E não um só Por que não apenas Uma concepção Apenas E aí Porque Pensa bem Se nós estamos Inseridos na alma do mundo Se a alma do mundo Não tem um lugar físico Como é que pode haver Vários deuses E como é que Que lugares físicos Eles habitam E como é que eles Se relacionam com isso Aí o Jabuco fala Existe uma Permanência incorpórea Existe uma presença Incorpórea Que é separada Por determinadas coisas Que depois ele vai Traduzir Ele vai Conceitualizar lá na frente Como síntoma Como símbolo Etc Que são Coisas que concentram Mais determinadas Atividades do que outras Para nós Hoje em dia Esse pensamento De que essa alma Do mundo Pode não ter apenas uma Mas várias inteligências Falando por ela É meio estranho Porque Você pensa É fácil Para nós Do nosso século XXI Conceptuar o Uno Como sendo Uma única consciência Que fala para essa alma Do mundo E nós falamos Por Deus Mas para o politeísta O politeísta não pensa assim Na verdade Ele vê Várias consciências Várias mentalidades Várias inteligências Falando por essa alma Do mundo E falando por nós Essa alma Do mundo Na verdade É uma alma Grupo Com várias Inteligências diferentes E agora Vai um choque Que às vezes Não entram em concordância Mas são mantidas Numa determinada ordem Temos uma psicóloga aqui Quantas vezes acontece Das forças Do nosso inconsciente Entrarem em choque Umas com as outras E a nossa razão Fica apenas sabendo Da consequência Desse choque Que já aconteceu Lá dentro Muito antes Da gente entendê-los Vou até chegar Vendo uma coisa aqui Ficho Nem consegui Nem consegui escrever Sei lá pra onde foi Não, eu ia dizer isso Sempre, sempre, sempre Aliás Esse é o É o que nos leva Pra psicoterapia Justamente Esse conflito Entre aquilo Que a gente Traz Pra consciência E aquilo Que a gente Desconhece Completamente Mas que nos move Porque na verdade Nós nos movemos Muito mais Por aquilo Que a gente Não conhece Do que Pelo que A gente Conhece Faz o paralelo E consciente É uma grupo Consciência É razão Sim Exatamente isso E aí Deixa eu ver E aí eu vou Pro terceiro tópico Antes que eu tome O tempo todo É Relação entre Daimon e heróis É Existe um neopatônico Que se define Que todo O intermediário Entre deuses e homens É um daimon É um efeito daimonico Aquilo que eu já falei Pra vocês uma vez Na verdade Existem deuses Que agem como daimon Porque Tudo que faz Esse intermediário Ele pega a prima causa Prega a divindade Lá embaixo E traz pro ser humano E manifesta no ser humano E faz o ser humano Ter aquele contato Trazer aquela divindade Até a si É um efeito daimonico Então existem deuses Até que fazem isso Platão Coloca elas Como daimon Nesse sentido Tá Mas os heróis É aquilo que você falou O herói É aquele que eleva A condição humana Então o Jambroco Ele coloca esse sentido O herói que sobe O homem E o daimon Que desce da divindade Até o homem Então o herói É aquele homem E isso vai na definição De herói Antiga Da antiguidade O herói é aquele homem Que superou Os próprios limites Da humanidade É aquele que Foi além Do que a humanidade Se via capaz de fazer Porque a função dele É inspirar a humanidade A se tornar mais Do que ela acha que é É por isso Que o herói Eleva o espírito humano Mais até o divino Porque ele justamente Ele mostra que ele O herói é humano Ou semideus Aí o semideus Interpreta Mitologicamente Como sendo Aquela conexão Entre uma coisa e outra O lado daimônico Do próprio herói Mas o herói Mostra ao homem Que ele pode ser Mais do que ele pensa E sendo mais Do que ele pensa Ele chega mais perto Da divindade O herói inspira O homem a fazer isso Por isso que o herói puxa O homem pra cima E o daimônico Por sua vez Puxa a divindade pra baixo Porque através dos daimônios E que os ritos são feitos Pra justamente Trazer essa divindade pra baixo Trazer esses aspectos divinos Pra gente E ao mesmo tempo Os daimônios Como falei São as formas Com as pequenas Vozes Vamos chamar assim Do inconsciente As vozes Dessa alma-grupo Que falam Pra gente E a gente Tenta interpretar Essas vozes De uma maneira Racional Vamos dizer assim Entendeu Era isso Que eu tinha pra falar Pelo outro Que show Eu queria só dizer uma coisa Quando eu caí Alguém Cria o link E coloca lá no grupo Porque eu Pelo celular aqui Eu demoro A criar o link Alguém Eu quero dizer uma coisa Faz tempo pra ti Faz tempo Eu acho magistral Muito legal Ele não tinha ouvido Uma defesa Do politeísmo Desse jeito Eu acho incrível Quando tu defende O politeísmo Eu acho É uma suficiência Filosófica Interessante Que me chama a atenção Essa defesa Até então Eu não via A defesa Do politeísmo Com essa ênfase Que tu faz Muito interessante Muito vaga Eu sou bem apaixonado Apesar que eu Estava mais pro lado Do cristianismo Mas eu acho incrível 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 É um herói daima Né O herói é um daima Ah o herói é um daima O que que acontece Sabe A diferença Não Eu vou te dar a diferença A diferença é uma coisa Que é difícil de você pegar Porque você tem que olhar Nos ritos dos heróis Para entender isso A diferença é que o herói Tem uma relação Com o ser humano De ancestralidade Dele mesmo O culto herói É um culto ancestral É o culto que Por exemplo O que que acontece Várias famílias Somente as famílias Abastadas Entram e tal Várias famílias gregas Elas tinham um herói A que eles se reportavam Como descendentes diretos Desse herói Então quando eles cultuavam Um determinado herói Na verdade Ele estava cultuando Uma ancestralidade própria Era um elemento Especial Por exemplo Eu sou Eu sou da família tal Que se diz Descendente De Enéas Por exemplo Júlio César Se dizia descendente De Enéas Que fez a Enéada Que é a Enéida Que é a Enéida de Virgílio Que é justamente Aquela versão romana Da Odisséia Então Júlio César Se dizia descendente De Enéas Porque todo imperador romano Se dizia descendente De Enéas Então você tem Um culto a Enéas Como um herói ancestral Como um inspirador Do homem Mas existe Uma descendência Existe uma ancestralidade Direta Com aquele Enéas Tá E o Daimon O Daimon Ele seria A manifestação divina Mais baixo nível Para o corpo humano Para a materialidade Vamos dizer assim Um micro-Deus Um micro-Deusinho Né? Isso Um Deus mais material Gente eu tava perdendo Vou só perguntar Hoje Daqui a pouco Não Assim Tentando aqui Acompanhar Hã? Você manda um link Viu quando lá no grupo Manda um link Da própria reunião Quando fechar Que é só uma hora Mas o criou Nem que lá A hora não Mas vamos cair Vai Fala Não Eu só queria saber Assim Se os heróis E os Daimon Eles são Digamos assim Um esfarcelamento Da própria potência Una Né? Sim Como é que ficaria A questão Da ética Do bem supremo Onde é que a gente Vai Ter respaldo Assim Para entender O que é O bem supremo O bem supremo O supremo bem É o uno É exatamente Vamos dizer assim Se você pegar Numa hierarquia Entre materialidade E divindade Com a materialidade Mais próxima a nós Dividade Mais próxima aos deuses A divindade última Que é o uno É o supremo bem Então Todos nós Participamos Desse supremo bem A partir do momento Que todos nós Descendemos Dessa potência criadora Que esse supremo bem Que vai se disseminando Em todas as suas criações Até a nossa materialidade Última Não é uma polarização Bem Ou maniqueísta Como a gente está acostumado É um supremo bem Como o Diabrico diz A que todos os seres Almejam retornar É verdade Eu tinha visto uma coisa Não sei se eu estou Endoidando Mas eu tinha visto uma vez Pode estar enganado Que pro Platão O bem É a potência máxima Isso E parece que o Plotino O uno Ainda está acima Do bem e do mal Parece Existe um uno O uno bem Não sei se eu estou Enganado Parece que o Plotino Ele O uno É quase que o absoluto Anterior Bem e o mal Parece que tem Uma anterioridade Até acima Sabe-se mais radical Eu não estou certeza Eu quero procurar Esse artigo depois Eu tirei um artigo E o cara diz Olha O Plotino Ele coloca algo Mais Além do seio Do bem do Platão O Platão foi até um ponto E o Plotino foi um Entende a dizer Eu queria até Entendi Pô, traz esse artigo Pra gente Depois, sei lá Eu vou procurar Eu procurei um É como achei Faz sentido Porque se o uno É a força de criação Primeva Ela existe Antes da existência Se você É natural Isso é isso Mas eu não sei Se ele vai Por essa linha De argumentação Não É isso que eu Estou perguntando Assim Qual seria O nosso padrão Para dizer O que é bem E o que é mal Já que Entendeu Já que Ah, entendi Porque assim Pra eles Os neoplatônicos Por Jambro Estava muito claro O que era o bem O que era o mal Não tinha essa Relativização toda Que a gente pensa hoje Ah, é que o bem É histórico O bem depende do contexto Que cada fase da história Tem uma concepção de bem De mal, moral Hoje está muito claro Isso pra gente Mas pra eles O bem Ele não era O bem Uma questão moral O bem Era o próprio Princípio de manifestação A vida já é o bem Esse universo Esse universo Poderia não ter vida Poderia Poderia não ter vida Você só chope e pele Mas não Mas ele tem a vida Então o fato de existir a vida Já é uma vitória do bem É uma vitória do bem Ou seja O bem não está nas ações Como a gente imagina hoje Na modernidade O bem é ontológico Ele é uma estrutura Da própria realidade Não é um bem moral Porque a gente fala Ou a palavra bem A gente pensou O bem moral Eles são bem cristianos Mas pra eles O bem é uma potência intrínseca Você vai dizer Ah, mas o bem pra mim Não é bem pra você Depende da época Mas pra eles Como eles estavam Em uma sociedade Bem hierarquizada De tal e tudo O rei Essa coisa toda Então pra eles O bem Era potência Exatamente O bem era É aquilo Por exemplo Olha como é interessante Por exemplo Uma pessoa que faz o mal A pessoa que faz o mal Certo? Ela faz o mal Pensando o bem Bom, o bem pra ela Mas é o bem que orientou O bem É sempre o que orienta Até quando a gente vai fazer o mal Entende? Então, ou seja O bem é aquilo Da qual Como ele disse o Fábio Da qual nós emanamos E para onde nós voltamos Então o bem Ele seria um estado Quase de bem-aventurança No retorno É um estado de bem-aventurança É uma espécie de estado De bem-aventurança No retorno Mas na origem Ele é o fato De, por exemplo Eu lembro muito o Heidegger Por que existem seres Ao invés do nada? Porque existe o bem O bem Ele impede Que a existência Seja um nada absoluto Entende? Porque poderia, né? Poderia ser um nada absoluto? Poderia Não, mas não é um nada absoluto Por quê? Por que algo tem que existir? Porque tem o bem Entende? O bem É que faz com que as coisas sejam As coisas só são Porque Aí você vai dizer De onde que tirou isso? Uma necessidade Da própria razão A racionalidade Ela precisa postular A ideia do bem Para dizer Por que que não é o nada? Por que que as coisas são nada? Por que que as coisas vieram a ser? Ah, porque alguma coisa Que isso que acontecesse Alguma coisa que se manifestasse Ah, então o bem É, como diz aí Potência Potência de criação Ele não é o bem moral Claro que Quando Como esse bem Vai estruturar os heróis E os deuses E o cosmos Aí aqui No ser humano Na nossa condição humana O bem É aquilo que nos Aproxima do mundo E o mal Seria aquilo que nos afasta Do mundo Então eles têm um Para pensar o bem E o mal Moral No sentido de que O bem não é o que é o bem Não é o mal que ofende a Deus No cristianismo O mal ofende a Deus Mas é quase espinozando O mal é mal Porque ele tira a potência Que me aproxima do mundo E o bem é bem Porque me aproxima do mundo Então não tem um conteúdo moral Esse bem e mal ainda Tem um conteúdo ético É interessante, né? É ético Mas o mal Seria o que? Dentro disso que você está falando Assim O bem seria O mal Seria tudo que me afasta Do mundo Me afasta Desse contato com a divindade Que me leva para cima O que me afasta disso É o mal Entende? O que me afasta disso? Aí é um critério Que a gente vai lá no capítulo 4, né? O que me afasta dos deuses, né? O que me afasta Dessa luz espiritual É o mal O que me aproxima É o bem Sei lá Vamos dizer assim Eu vou aqui Especular Sei lá Mentir Mentir no cristianismo É errado Porque ofende a Deus Mas mentir Talvez seja Uma forma De eu perder A confiança do grupo E perdendo a confiança do grupo Se perde Toda essa questão Da comunhão Necessária Para o ato religioso Então é o mal O que me afasta Do uno Então assim Não é moral De ofensa É o médico É bem da felicidade O Aristóteles diz o seguinte Enquanto para a gente Felicidade É fazer o bem ao próximo Que nós somos herdados Do cristianismo Para a gente torna O bem Não tem nada a ver Com o próximo O bem A felicidade É você alcançar Aquilo que você nasceu Para fazer Que você é vocacionado A fazer Então não tem o outro Cumprir essa finalidade Exatamente A felicidade É realizar a potência Do humano Então o bem É aquilo que ajuda A realizar a potência Do humano A educação Porque a educação é bom Tá ligado ao bem? Porque ela ajuda A realizar a potência Do humano Tem coisas que enfraquecem A potência do humano Tem coisas que É enaltece Então o bem e o mal É mais ou menos Por aí Eu acredito O que tu acha Fábio? É o momento por aí? Sim Eu mandei para vocês Sobre os deuses E o cósmico Salústio Que é outro neoplatônico Também contemporâneo Que entra naquela Briga do jovem Com os cristãos E tal E nesse capítulo Aqui do 12 Sobre os deuses E os cósmicos Ele fala exatamente isso Vou ler o primeiro O último Parágrafo Se eu cortar no meio do caminho Eu continuo depois Vamos lá Uma vez que os deuses São bons E fazedores de todas as coisas Como os males Vieram ao mundo? Se os deuses fazem tudo Como é que surgiu o mal? Ou é melhor Antes de mais nada afirmar O fato de que Já não Pois que o mal Só vem pela ausência do bem Exatamente o que o Anel falou Tal como a escuridão Que por si próprio Não existe Só surge por ausência da luz Aí vai lá para o último Opa Vai lá para o último parágrafo Vamos lá É nas atividades dos homens Que os males Do mal em si É fruto dos deuses Mas por que que o homem É mal? E aí ele explica ali Se o adulto não pensa Que o seu adultério é mal Mas o seu prazer é bom O assassino pensa Que o assassinato é mal Mas o dinheiro Que ele ganha é bom O homem que faz mal ao inimigo Pensa que fazer o mal é mal Mas punir o seu inimigo é bom Então se a alma Comete todos os pecados Desse modo Todos os males São feitos em nome São feitos em nome da bondade Assim a alma peca Porque apesar de querer o bem Comete erros sobre o bem Pois não é da essência primordial da alma E nós vemos muitas coisas feitas pelos deuses Para que ela não cometa erros E para curar quando elas tenham cometido Artes Ciências Castigos Rezas Sacrifícios Iniciações Leis e constituições Julgamentos e punições Tudo veio à existência Para impedir Que as almas pequem E quando elas abandonam o corpo Deus e os espíritos de purificação Limpam-nos dos seus pecados Aí já a questão da transcendência De depois Como se limpa a alma Do pecado Depois que morre Mas o que o Saluxo fala O mal Além de vir da ausência do bem Na verdade ele é um erro Do homem buscando o bem Porque ele quer um bem Ah, roubei Eu quero bem para mim Porque eu roubei Porque eu quero ficar com mais dinheiro Só que ele comete um erro Fazendo isso Porque ele prejudica o outro Então ele faz o mal Visando o bem Mas por que ele faz o mal Visando o bem? Porque ele erra E ele erra Porque ele está longe do bem primordial E quando ele mais se aproxima do bem E como é que ele se aproxima do bem? Fazendo essas coisas aqui Artes Ciências Castigos e rezas Sacrifícios e iniciações Leis e constituições Julgamentos e punições Quanto mais ele constrói essas coisas Essas coisas existem Para aproximar ele do bem E fazer ele errar menos O mal é um erro Não é algo natural Não é algo intrínseco Não é algo próprio Ele é na verdade Uma falha Por causa da distância Da alma humana Do bem supremo Que é a divindade Aí que está Não Aí é bom Não são manifestações dos daimons Os erros são erros nossos De interpretar e de agir Em função da manifestação desses daimons Aí tu entra em uma ética complicada Mas essa é a já interpretação minha E essa parte final que eu falei É a já interpretação minha É que a gente Vai, Léo Que a gente carrega os pés de ignorância originária Dado a nossa situação cósmica Eu ia falar dessa condição humana mesmo Que inclusive Além disso que o Anel falou Eu posso falar de coisa até mais palpável Uma criança quando não recebe a boa nutrição necessária No seu processo de desenvolvimento A inteligência dela fica com uma deficiência ali É a mesma coisa Eu acho que eu penso É isso, né O erro ele provém na verdade É das condições humanas mesmo, né De ser aí no bicho Material de carne A criança ela sofreu um mal Quando ela não foi nutrida adequadamente Da falta do conhecimento no caso, né Exatamente Se ela não for nutrida de conhecimento Se a alma não for nutrida de intimidade Ela vai tender a cometer o mal Tanto nutrida de conhecimento Como nutrida mesmo de alimento A própria alimentação realmente Ela faz essa diferença Sim Não nutrir bem já é um mal É, já é um mal De só ligar uma coisa Que eu vi há um tempo É Há uma diferença entre Essa ideia da Dessa ignorância originária, né Da situação que a gente se encontra como ser humano No neoplatonismo e no cristianismo É diferente essa ideia da queda Que é importante pontuar, eu acho Por exemplo O neoplatonismo Ele trabalha com a categoria de emanação O que é? Uma coisa Ela se completa Ela se manifesta E o produto dessa manifestação É que é o outro mundo que vai vir Então é como se fosse a lâmpada A lâmpada gera luz Mas a luz que ilumina o ambiente Já é outro mundo Então os mundos vão se processando Porque eles são resultados De manifestação de outros mundos É diferente da ideia de queda No cristianismo, por exemplo Então no cristianismo Nós temos a ideia de que A nossa situação cósmica De ignorância originária É porque houve uma queda Nós desobedecemos a Deus E nós caímos Diante dessa desobediência No neoplatonismo Não tem essa culpa O cristão Ou seja, tem essa ideia De que é o seguinte Não, a gente não está aqui Porque a gente errou A gente pecou A gente está aqui Porque é a situação cósmica Que a gente se encontra Afastada do mundo Simplesmente isso Ou seja, nós somos criaturas Jogados nessa situação cósmica Porque é a precessão O conceito de precessão É muito interessante Eu imagino assim Um ciclo que se forma E aí o ciclo que se forma Ele está completo E quando ele está completo Ele exala E esse exalar é outro mundo Que vai se completar E vai exalar outra coisa Que é outro mundo É como se os mundos Fossem exalações do outro mundo E por que aqui tem a sombra O mal A possibilidade do erro Simplesmente porque a gente está afastado Não é uma queda no sentido moral É quase que geográfico Então o neoplatonismo É como se fosse geográfico Entende? Ou seja, nós estamos afastados do mundo Não porque a gente pecou contra o mundo Não tem quem pecar contra o mundo Mas tem como estar Não sei se você está entendendo Sim, Fabio Não sei se você está entendendo Mas eu reviso sim Essa ideia O cristianismo é que é uma queda O neoplatonismo não está falando de queda Queda da alma É diferente É isso? Eu acho que é isso A distância entre nós e a divindade Não é moral A distância entre nós e a divindade É praticamente espacial Espacial É hierárquica Existem camadas e camadas e camadas Até chegar lá Então a cada camada você vai Como você falou Vai gerando uma coisa nova Mas mesmo assim Mesmo assim E isso é uma das coisas que se diz Como um dos grandes bens da divindade Mesmo assim a última camada Ainda tem elementos da primeira Pois é E são esses elementos que permitem A última camada Ter acesso a primeira É verdade O que ela vai fazer de volta E aí que eu vejo um traço trágico Exatamente Um traço trágico Não sei se vocês veem Que é até mal coisa Exatamente Um traço trágico nesse sentido Tipo o ser humano é jogar O ser humano nasce Nessa camada mais externa Em relação ao hino E a nossa tarefa é a teologia Porque é o que sobrou pra gente Volcado Porque daqui pra frente Não tem mais nada Então assim Por que a gente está aqui? Porque a emanação do mundo Não é isso É meio trágico No sentido Não de negativo Mas traz a gente o seguinte Não é uma razão superior Por você ter nascido Nesse mundo No mundo da criação Porque você errou Você foi jogado aqui Não Você é uma criatura Que nasce aqui Cabe a você até hoje Se você quiser Se conectar de volta ou não Ele é problema seu Então essa chave É realmente Não é moral A gente é colocado aqui Por um processo quase que mecânico Vamos dizer assim Entre aspas Mecânico Orgânico Eu prefiro orgânico Não sei se você já leram Trabalhos de Gias do Exílio Já Trabalhos de Gias do Exílio Ele estabelece Aquelas idades Que são as várias raças Você tem a raça de ouro A raça de prata A raça de bronze Lá 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 E nós estamos na infelicidade Da raça de ferro Se você olhar Essa ideia de raças Com essa ideia De estrutura hierárquica E se eu não me engano É o É o Vernan Eu acho que o Vernan Que faz a análise Ele chega Porque da forma Como você lê o Exílio Você pensa que as raças Tiveram seus momentos Cronológicos Muito bem definidos A raça de ouro Foi na época de cronos A raça de prata Veio depois Etc Existe uma sequência Cronológica Existe a raça dos heróis Heróis Existe uma sequência Cronológica Quando você faz A primeira lida Se não me engano O Vernan Ele interpreta essa raça Não como uma sequência Cronológica Mas na verdade Um ciclo Que todas as raças Estão ao mesmo tempo Só que elas estão Em distâncias diferentes Da divindade Entendeu? Então se você pensar Com essa visão De hierarquia Neoplatônica Olhar lá Para as raças Do Exílio Que é muito anterior Você pode entender Que cada raça Na verdade É uma dessas camadas E a gente está Na última camada Que é a última raça Que é a raça de ferro Que é a raça mais distante De todas elas Mais distante Da divindade Não E a revolução industrial Me lembra muito o ferro A raça do ferro O auge da raça do ferro Me parece Se a revolução industrial Parece muito A gente falou aí Fábio Fábio Eu esqueci Eu vi a pergunta Do menino Eu achei interessante A pergunta do menino Mas eu me dizia Que o que eu ia falar Mas assim Pronto Essa questão É uma espécie De geografia transcendental Né É uma espécie De geografia transcendente Né Não sei dizer assim A gente A distância entre nós Os deuses E o mundo Não é espacial Mas é uma espacialidade Transcendental Né Eu Sabe assim Então assim É uma espécie A cadeia participativa O termo que eu vi Metexus Ou seja A gente está participando De um todo maior Esse todo participa de algo Mas não é uma sucessão espacial Porque a gente pensa o espaço A nossa experiência material do espaço Né Então é uma analogia O diâmetro que ele fala isso Tem um momento no livro No que ele fala isso Né Como é que a gente tem um conhecimento Sobre os deuses Por analogia Né Ou seja A gente pode pensar o seguinte Análogo ao espaço material A gente tem um espaço divino Mas não é um espaço divino Como o nosso É análogo Não é identidade Né Por isso que eu surto Por exemplo Quando eu vejo o espiritismo O nosso lar A galera percorrendo ruas Andando Espírito buando Não Piro com isso Porque eu digo assim Não Olha os voadores É Olha Aí tem as salas Aí tem as cidades lá Quando alguém fala Cidades astrais Eu queria Porra Cidade astral Pensa essa geografia De uma maneira transcendental Né Ou seja De uma maneira A espacial e atemporal Então por isso que isso é a analogia Porque a analogia É justamente o recurso De você aproximar o material Do espiritual Né Ou seja Do ponderável Por imponderável Ou seja O amor O amor E os amantes A analogia O amor não está nos amantes Mas por analogia A gente consegue trazer o invisível Para o visível Eu lembro muito Essa questão Mas eu acho que nisso Acho que nisso aí Também tem um caminho Né Porque Realmente Inicialmente É o que a gente pode fazer Né Fazer essa analogia Ou seja Pensar o mundo espiritual Como um Um espelhamento Do nosso mundo material Né Isso E aí eu acho que O caminho é exatamente esse A gente também Caminhar para uma compreensão Né Que se desvincule Dessa questão do espelhamento Né Isso Exatamente Eu acho que assim Ter consciência Que esse espelhamento É uma analogia E não uma identidade Entende Sim Eu acho que é por aí Entendeu Tipo assim Tem gente que acha assim Aqui tem ruas Então no plano espiritual Tem ruas Não Aqui tem ruas E no plano espiritual Tem algo Análogo Aquilo que nós experimentamos Como ruas Só que a galera Não tem a consciência Da analogia Porque é um caminho Para a gente ter essa consciência A gente precisa Trilhar esse caminho Né A gente não Realmente não dá Para fazer isso Fazer essa analogia E deixa eu falar Para ti Que tu falou Agora Que me lembrou agora Do argumento do Jambri Que me lembrou agora Que o Jambri Em algum momento Da obra Não é No livro 1 É lá na frente Eu tinha visto Em um artigo Que a galera Vai contestar o Jambri Que vai dizer o seguinte Mas você acha Que precisa mesmo De ritual Você acha que não dá Para só Através da contemplação Das virtudes Não precisa de uma De acidez Na vela Nada disso Aí ele vai dizer Olha É o seguinte É de baixo para cima Como você está falando Agora É o que a gente fez Aqui A gente começa de baixo Para cima Sempre começa com o ritual Bom Se você vai conseguir Depois Abrir mão desse ritual Vai conseguir fazer O seu tempo Aí a gente caminha para isso Mas inicialmente Tem que ter Alguma coisa Que represente O ritual é todo Analógico É tudo por analogia Exatamente O ritual é toda Ela analogia O Leonardo Que levantou a mão Queria falar um negócio Quer falar Léo Não Já foi dito Já foi dito Era complementar Esse que a Lília Já falou Que realmente Eu penso Que a gente Começa com essa analogia Mas cada vez mais Eu acredito Que as humanidades Vão compreendendo Isso melhor Por exemplo Quando eu vou ver A física quântica Essa ideia De que dentro Do mundo Dos níveis quânticos Das coisas Não há espaço Nem tempo Então lá Por exemplo Não teria ruas Realmente Como o André Está falando Não tem um espaço A ser percorrido Tudo está Em todo local E não estou dizendo Que isso também Já é explicação Provavelmente não é Mas eu acredito Que daqui A milênios Séculos As humanidades Elas vão ter Uma compreensão Menos desfocada Usando a metáfora Que eu tinha usado antes De lembrar uma coisa Léo De lembrar uma coisa Que a gente vê Muita filosofia Que é o seguinte A ciência e a filosofia Não são falas Sobre o real Como a gente pensa São como a gente Se organiza Para entender o real Ou seja É como nós Conseguimos nos entender Minimamente Sobre esse mundo Que nos cerca Então assim Por isso que a gente Precisa da analogia Da linguagem Então assim Tu me lembrou isso Essa coisa de Por exemplo A ciência é um discurso Sobre o real Não A ciência Ela é um discurso Sobre os nossos Modos de compreender E enxergar No todo comum Sobre o real Aí a gente precisa Da analogia A gente precisa Do recurso Dos recursos Que a linguagem Coloca Acho interessante Isso Quem quer falar Quem é Fábio Quer falar uma coisa Não é isso Eu estou só concordando E batendo palmas Pode falar Ah Pois é Não E eu quero falar Uma coisa Você falou Que é fundamental E eu quero Ele carrega um pouco Em relação Forçar Essa intervenção Do divino Como entende Como entende Por filho Como entende A galera Que critica A magia Você está Forçando o divino A fazer o seu Belprado Não Eu não estou Forçando Eu estou Conclamando É o daime Daime divino Rogando Então aí Você vê Como o cristianismo Nascente Principalmente A patrística Carrega muito A cara Conceita Do neoplatonismo Você fica Passado Com o que é A patrística Incrível Até então Só tinha Lido a patrística Não tinha Lido o neoplatonismo Fica assim Caraca Conceito de graça Já está no neoplatonismo Esse percebido Antropológico Já está no neoplatonismo Eu fico assim Passado com isso Então é isso Essa questão Do ritual Essa questão De algo Além da filosofia Só falar uma coisa Aqui Que eu acho Que O que eu responderia Ao Leonardo É exatamente isso Eu não tenho Essa visão Tão otimista Do Leonardo Que achava Que há milênios A gente vai superar O ritual Não Eu estou mais Inclinado A visão pessimista Do Jambico Sabe por que Passou-se milênios E ainda estamos Precisando de ritual E muito E mais ainda E mais ainda Psicóloga Que que a teoria Aquela Tensite cognitivo Computamental Se não uma série De rituais Que você tem que fazer Para poder ajustar As próprias cabeças Então será que Isso nos esbarra Na nossa própria Condição de materialidade Exatamente Levantar a mão aí Leonardo e o Clébis Levantar a mão Fala aí Vou passar a bola Para o Leonardo Para fechar a ideia Sabe por que Porque O ritual É a nossa linguagem É a maneira Que a gente tem De falar com isso Que é imaterial Como é que o homem Vai se comunicar Sem linguagem Linguagem Você fala a palavra Chave que o novário No final Vai fechar com a linguagem Vai fechar com a linguagem No final Então esquece Cara Eu acho que Daqui a milhões de anos A humanidade ainda Existir daqui a milhões de anos Não tem certeza Não botaria tanta fé A gente vai precisar de ritual Vai Léo Vai lá De qual o Clébis Eu concordo Inclusive Eu até tinha falado aí Eu até penso realmente Que a humanidade Ela não tem essa capacidade De fazer essa humanidade Porque O aquecimento global Está aí Com a prova Porque se ela Tivesse capacidade Ela teria já resolvido Esse problema Então ela não está Divinizada o suficiente Para viver em comunhão Entendeu Dessa forma E aí Inclusive Quando eu falei Humanidades No plural É porque Eu não boto fé mais Nesse planeta Terra No que fizeram agora Eu já acredito Que estamos distintos Mas eu Eu não penso mais O tempo Como ser humano Eu penso O tempo Eu sei que a planeta Terra Vai ficar por aí Vai vir em outras espécies Em outro canto da galáxia Vai ter uma espécie Eu penso nessa galera aí No ZT No ZT É Eu não sei se tem A conexão Com o que está falando Ok Mas Eu estou operando aqui Uma referência De Legia Meton Bom Tem o seguinte Que é o ritual Do não nascido Se você vê o ritual Do não nascido Você segue Você tem uma list No caso Uma prática Você pode seguir Porém Para você Poder invocar Melhor No caso Tem uma conexão Melhor Com o mundo Metafísico Sei lá Da magia Em si Você pode criar Em si Criar um próprio ritual Em si O que você Seja a sua própria linguagem Você consiga Compreender melhor Essa expressão Para poder Se comunicar Com Coisa Pedindo Clamando O mundo Astral Vamos por assim dizer Magia é fundamentalmente Linguagem É isso que o Novales Lá no Seio do Iluminismo Vai tentar defender De que E que o Lacan E o Sussi E também o cara Da antropologia Lá Vai mostrar Como existiam sociedades Que a magia Fazia Porque a magia Gente Durante muito tempo Ela supriu Necessidades sociológicas Ela funcionou Durante muito tempo Ou seja Ela atendia a demanda Então ela não tinha durado Então é tipo de sociedade Em que a magia Se torna algo vivo E sociedades Que nós tiramos a magia Que é a nossa E ficamos com a psicanálise Ou seja Nós chutamos a magia E nós ficamos com a psicanálise A psicanálise É o que Pelo menos A psicanálise E agora sim Tu está falando Do Leger Meton Uma diferença Que a gente tem que pontuar Eu sou sempre De pontuar a diferença Porque é importante A compreensão A gente compreende Mais a coisa da diferença Do que da igualdade O Leger Meton Como ele é da idade média Então ele vai carregar Apesar dele ser Como linguagem Como magia Ele vai carregar Outras configurações Assim De sentido Aí tem o demônio Aí tem a magia do demônio Cristão Lá no Leger Meton É diferente do daemon grego Então realmente tem isso aí Eu concordo plenamente Você está certíssimo Tem essa questão da linguagem Essa questão de criar O seu próprio ritual Tem a magia do caos Recentemente falando sobre isso Tem algumas críticas A magia do caos Um dia a gente pode falar sobre isso Não é a magia do caos Mas criação do próprio ritual Eu acho válido Só que eu Eu particularmente Acho válido Criar um ritual Mas dentro de uma grégua Para não esquecer Esquecer a sexualidade Eu acho a sexualidade Importantíssima Porque senão Não é religação Entende? Eu vou criar um ritual aqui Com um Pikachu E o Madibu Não Entende? O Pikachu E o Madibu Não Entendeu? Então assim Eu acho que tem um limite Nessa criação É o limite da ancestralidade Da conexão Com aquilo que há Vai Léo Fala aí Tu levanta a mão Era para falar Essa questão da linguagem Nessa linha E a raciação Porque para mim Magia é linguagem É um poder da linguagem E essa linguagem Não é uma criação humana Para mim As línguas são criações humanas Mas para mim Existe um vínculo Entre a linguagem e a natureza Entende? Eu sei que a linguística Derrubou isso Que para a linguística moderna O signo é arbitrário Mas eu ainda fico Com os românticos alemães Eu acho que existe um vínculo Entre linguagem e natureza A linguagem é uma manifestação Mas é arbitrário Na sua expressão Não quer dizer que É, na sua expressão Não quer dizer que ele não tenha Porque o próprio Lacan Dizia que o inconsciente Ele é estruturado Em forma de uma linguagem Só que é uma linguagem Assim Que a gente não tem acesso Justamente Por a gente não conhecê-la E que a gente Fica aí sofrendo Todos os influxos dela E não Exatamente Exatamente Mas a questão da língua Porque a gente está confundindo Língua e linguagem Língua é arbitrária Linguagem não É mesmo É a linguagem estrutural A linguagem estruturante Do nosso ser no mundo É Agora a língua Que é de fato arbitrária A língua A língua O que os românticos alemães Vão tentar dizer Que estão na metafísica ainda Eles estão De que a linguagem É uma propriedade Da própria natureza Sim Ela está no homem Exatamente Porque está na natureza Antes de estar no homem E aí está a filosofia Da natureza E toda a questão Que a gente vai ver Lá na frente Eu não vou dar spoiler Para isso Fique à vontade Eu já falei aqui Ou seja A gente só consegue Estruturar uma língua Porque existe uma Em nós Que é inato Uma concepção de linguagem Isso E é por isso Que os caras vão procurar Linguagem adâmica Indo-europeia A linguística começa Nessa busca Dessa língua originária Que antes da Babilônia Antes da Eles tinham essa ideia Ali o mito da queda Da torre da Babilônia Torre de Babel Desculpa A separação das línguas A humanidade falava Língua só Aí diz que essa língua só É a doutrina secreta Pessoal É o esoterismo E tal E alguns vão dizer Que é o tarô Enfim Tem essas Essas chaves É por isso que eu acho Por exemplo Que o tarô funciona A astrologia funciona A galera pira comigo Lá fora Eu digo Vocês me entendem Eu digo Gente o poder do tarô O poder da astrologia Está no poder da linguagem A galera não pira comigo Quando eu digo isso Pira Porque é como se eu estivesse dizendo Que não tem poder algum Que eu fosse um cético Entendeu Não Não sou cético Eu acho ela tão real Eu estou dizendo A fonte A fonte é a linguagem Né Desse poder Eu não estou desacreditando A astrologia do tarô Eu estou dizendo Que os estamentos também Estão animando esse poder A galera pira comigo lá fora Entendeu Que a galera quer dizer Não A astrologia vem dos astros Né Não O tarô vem do Entendeu Sim Não Vem da linguagem A linguagem tem esse poder Né O oraculista É o que consegue Perceber essa linguagem Mas é isso Né Quem vai fazer alguma coisa É só falar da astrologia Só pegar o gancho Esse gancho é muito bom Hoje você tem O que a gente entende Como astrologia É a astrologia moderna Astrologia que inclui o Urano Que inclui o Netuno E o Plutão Na astrologia tradicional Que é Na verdade Originalmente caudaica Depois se torna helenística É Isso Estou falando Que eu peguei De uma professora De astrologia tradicional Que ela falou o seguinte Não existe essa coisa De os astros Influenciam no homem Isso é uma coisa Da astrologia moderna Que se pensa Da forma como se pensa A astrologia moderna O que se pensa Na astrologia tradicional É o seguinte Os astros São a linguagem Dos deuses Para mostrar O que acontece Embaixo Da maneira Como acontece em cima É hermetismo Puro Quando você olha Para o mapa astrológico Para a configuração Astrológica do céu O que você está vendo ali É o que está acontecendo Embaixo Refletido Falado Expresso Através dos astros É uma conexão Analógica Exatamente É uma conexão Para a analogia Tudo é analogia Toda essa comunicação É analógica É E a galera Da astrologia tradicional Hoje em dia Contemporânea A galera que estuda A astrologia tradicional Quer pegar essa coisa antiga Mas não quer mergulhar No olhar médico Sobre a realidade Não devem ser Tradicionais Eles querem pegar A técnica Entendeu Antiga Mas não querem pegar O olhar antigo Eu percebo isso Você não vai entender Você não vai entender nada Você não vai A astrologia com um produto Está funcionando por eles Vai ser Errar é outra ação Gente Por mim Já deu horário Está de boa Para mim aqui Se alguém quiser falar Mais alguma coisa Fique à vontade Para mim já Por hoje já foi Fique à vontade Se quiser falar Se quiser encerrar Eu encerro por aqui Gente Eu só queria agradecer Demais Adorei o papo Aprendi Monstrosamente Muito obrigado Por estar aqui nesse grupo Obrigada a todos vocês E vamos perseverar aí Viu Próximo é o livro 2 Vou terminar De ler o 1 Falta bem pouquinho Vou ler o 2 É só a gente fazer Igual o Neoplatônico Tentar dar um sentido religioso Esse que a gente está fazendo Pronto É só o livro Certeza Fala Léo Nada que você está Não, eu estou suave mesmo É isso aí É Pronto É só a questão da linguagem Que ela está na natureza realmente Tanto está Que a natureza Ela foi construindo Graças a ação da evolução Os aparatos biológicos Para que se houvesse E uma linguagem Inclusive Antes da linguagem aparecer A traqueia Todo mundo foi se formando É óbvio que está É um negócio muito Enfim É Muito massa Foi ótimo hoje Legal, legal Para Clebson Clebson Está falando alguma coisa aqui Na verdade é que eu sou Tipo assim Tem muita coisa que eu não consigo compreender direito Tipo hermética Que eu ainda não tenho conhecimento Trismegisto E Sei lá As coisas assim Entendeu Essas partes que eu visito Cada vez vai afundando No conhecimento Só que afundando Para sem saber Tipo assim Me acumulando conhecimento Que eu não sei Como se eu estivesse Rechando de livro Sem ler Só sabendo o nome Da capa Tipo isso É por isso que você vai pegar A orientação aqui É por isso que é importante A orientação Para cortar caminho Vai vai Essa é a melhor forma de ler Quando você já tem Alguma Alguma reflexão Sobre Quando você vai ler Parece que facilita bastante O caminho Eu vou te passar Viu Clebson Uma literatura Para pegar Seu contexto Da coisa E tu Fábio Não sei se o Clebs parou E falou Não Hermetismo é importante Porque é contemporâneo Neoplatonismo Hermetismo Tudo isso É desse Desse bololô Que é a antiguidade tardia Que é justamente Esse período Que a gente está falando aqui Então estudar Hermetismo é importante Pelo menos o basicão ali As leis herméticas Eu acho que já Já dá para ter uma noção Um pouco Que cada lei hermética É um tratado gigante Gente É isso Mas é isso Gente Põe pronto A gente continua Com a discussão no grupo Qualquer coisa O próximo agora é o Ítalo Que vai falar do capítulo 2 E a gente tenta ler o capítulo 2 E é isso Valeu a todos Boa noite Foi excelente A armaria cada vez melhor E eu nem estou nem acreditando Que a gente tem gente reunida Um bando de loucos Reunidos Para discutir essas coisas É loucura Ah, mas é bom Eu acho isso o máximo Valeu Valeu Ainda estamos Valeu Valeu, gente Tchau, gente Boa noite Tchau Tchau, tchau 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 Tchau